Pronto, ao vivo, creio que o som tá ok, vamos ver se a gente vai abrir chat aqui, o pessoal vai chegando, vamos ver como que vai ser aqui, deixa eu ver, bom, o chat eu acho que é eles que vão colocar. Então, professor, que prazer ter você aqui no canal, hein? Pois é, prazer é tudo meu, Cátia, obrigado pelo convite, muito bom, espero que tudo vai dar certo, aí todo mundo tem medo de sexta-feira 13, mas é bem legal, né, eu acho que é sorte pra todo mundo. Eu acho que, olha, às vezes o reverso dá certo, aquilo que a gente acha que é ruim acaba sendo sorte. Ninguém tem muito o que fazer, né, deve estar todo mundo enclausurado dentro das casas, nada melhor do que você ficar aqui, num chat, conversando sobre matemática racinológica, ó. Olha, coisa boa. Mas quanto tempo pra nós, professor, do seu canal, quanto tempo faz que você dá aula? Então, tem isso, né, tem isso, pode ser que às vezes a gente conversa com uma pessoa que a gente já conhece, acho que todo mundo já tá conhecendo a gente, né. Eu sou o professor Eduardo Augusto, do canal Matemadicas no YouTube, pode ser que muita gente já saiba quem eu sou, mas, na verdade, só reconheço a voz, porque eu pouco apareço nos meus vídeos no canal, no YouTube. É mesmo? É, porque a maior parte dos vídeos aparece em minhas mãos, inclusive sem relógio, eu já tô de relógio. Ótimo, quem viu lá, vamos ver sua carinha, o pessoal que tá lá no seu canal, vamos ver, finalmente vou ver a cara desse professor. É, pois é. Deve imaginar um professor bem velho, caindo aos pedaços, no fim é um jogo. Olha só, então, eu dou aula, deixa eu ver, olha, eu não sei te precisar, quanto tempo eu dou aula, mas no mínimo uns 10 anos já dou aula, assim. Por que que eu não consigo te precisar uma data ou quanto tempo eu dou aula? Porque desde quando eu me conheci, assim, que eu pudesse passar conhecimento pras outras pessoas, eu sempre gostei de ensinar muito. E isso é nato, meu, assim, eu não tenho como, como é que eu vou falar? Não tenho como mensurar desde quando eu ensino, porque eu já dei aula de violão, eu já dei aula de guitarra, já dei aula de contrabaixo, já dei aula... E aí depois foi aula de matemática, né? É um lúdico, natural. É, e aí eu sempre gostei de ensinar, sempre gostei de ajudar o pessoal. Na faculdade eu também dei aula, principalmente, dei aula não, na verdade eu ensinava as pessoas, mas eu não sabia que eu tava dando aula. E ensinar sempre, eu gostei muito, e aí sempre foi muito fácil, assim, as pessoas sempre falavam, por que que você não é professor? Por que você não é professor? Por que você não é professor? E aí acabou, o destino me levou nessa área, e quando eu comecei a estudar pra concurso, eu percebi que muita gente tinha dificuldade em matemática, e aí, consequentemente, raciocínio lógico, porque as duas matérias, elas andam lado a lado, né? E aí... Como tema principal? O pessoal tá chegando, quero dar boa noite aí, Marcelo, Robin, Almir, Gisele, que bom que você gostou do tema que a gente escolheu. Então, essa live depois vai ficar salvo, quem não puder acompanhar até o final, não se preocupe, que vai ficar gravado pra todos vocês, tá bom? Eu sei que a maior parte de vocês já viram um monte de temas, sobre como estudar raciocínio lógico e matemática. Então, nós decidimos, com o professor, obviamente, conversamos bastante sobre isso, tentar trazer novas referências, algumas sugestões, não só em relação ao conteúdo, treino, revisão, provavelmente, de coisas que vocês já sabem, mas, principalmente, como lidar com a insegurança e, realmente, trazer um pouco mais de prazer pra essa matéria maravilhosa. Tem que ser, né? Mas não é assim, mas é, mas é, mas é, mas é, é uma matéria bem legal. Sou meio suspeito de dizer, puxar a sardinha pro meu lado, mas ela é a melhor matéria. Olha, não, tá bom, eu vou concordar, porque eu tenho que ser, como que eu posso dizer, eu tenho que ser um bom exemplo. Não, eu, como neuroeducadora, não posso dizer o contrário, eu tenho que concordar com você, porque é tudo, realmente, que a gente treina, se organiza, não só ter um professor com uma boa... Esses dias, eu vi uma menina comentando no comentário, ela dizia assim, eu só não lembro o nome dela, falava assim, eu vejo um monte de cursinhos, professores vendendo um monte de coisa, e gente que nem é professor, ou que nem foi aprovado, e bababá, bababá, aqueles assuntos de sempre que a gente tá careca de saber. Aí, eu analisando o papo dela, ali a gente abre um perfil da maior parte dos estudantes, colocar a responsabilidade no outro, daquilo que nós temos a obrigação de se organizar, né? A responsabilidade de você, como professor, é o quê? Passar o conteúdo, depois o restante, a pessoa pega a matéria, e tem que ser um pesquisador, não é isso? Sim, com certeza, né? Uma das premissas aí, você é ser curioso, ser curioso, saber, não só receber a informação e aceitar, você tem que saber porquê das coisas, tem muito, alguns seriados até de TV, por exemplo, Castelo Rá-Tim-Bum, Mundo de Bikman, tem muita coisa de antigamente que elas instigavam muito a curiosidade, eu sou afetado por elas, graças a Deus. Puxa, ainda bem, eu acho que eu também sou uma curiosa, Nata, que muita coisa eu fui obrigada a aprender sozinha, porque se a gente depender só do ensino, acho que a maior parte das pessoas que estão aqui vieram também de escolas estaduais, mas não vou dar esse mérito ruim só para escolas estaduais, porque é como a gente entende que é vocação para lecionar, né? Então, há professores ruins em escolas particulares, há professores, obviamente que todo mundo coloca a culpa no sistema, mas não vamos só colocar a culpa no sistema, porque realmente tem pessoas que acabam trabalhando e exercendo a profissão, porque não tem por onde correr e aí acaba decepcionado com isso, né? Fala de aula, você imagina que custoso para quem está ali tentando aprender e que custoso para quem quer ensinar e quem não quer aprender ou acha que tudo tem que ser responsabilidade do professor, você tem que sair dali sabendo tudo e tirar uma nota alta. É, é verdade. Isso, para tudo, né? Exatamente, só para concluir aquele raciocínio inicial que eu estava traçando das aulas, e aí depois que eu percebi que eu tinha essa vocação para dar aulas e tudo, foi que eu comecei a gravar alguns vídeos e aí até chegou o WhatsApp, e aí um vídeo que eu ajudei uma pessoa, alguns amigos que eles me perguntavam questões, eu não tinha tempo para ensinar os meus amigos estudando para concurso e estudar, era uma coisa ou outra. Esse vídeo chegou para mim em um grupo totalmente aleatório, eu falei, poxa, eu vou gravar esses vídeos, colocar no YouTube, porque vai ajudar muito mais gente do que eu imagino. Se chegou para mim em um grupo aleatório e pode ser que isso, né, eu não preciso passar o vídeo, eu não preciso lotar o meu celular de arquivo, eu mando um linkzinho do YouTube. Foi assim que nasceu o Matemadicas e aí, graças a Deus, tenho atingido muita gente, muita gente. É um canal grandinho, não é um canal... É, hoje está chegando quase 45 mil inscritos, estou com 44 um pouquinho aí. Quase 40 mil inscritos. É, e aí, ó, quem tiver... Um canal de matemática com esse número de seguidores é ouro. E aí, ó, quem está assistindo mais para frente vai poder falar, olha, eles tiveram essa live quando tinha 40 mil. Agora está com um milhão. Ah, se Deus quiser, eu também, todo mundo, poxa, que coisa boa. Eu tive a vergonha na cara e investi mais aqui no meu canal, mas é uma correria tão grande que, não, mas em 2020 eu prometi para mim que a gente vai levar com mais profissionalismo aqui o canal, por isso que a gente tem convidado pessoas como você para vir aqui. Muito obrigado, é uma honra estar aqui conversando contigo. A honra é muito. Eu tinha feito uns esqueminhas aqui de curiosidade para fazer a pergunta, para a gente ter um pontapé inicial para não ficar tão prolixo assim a live. Claro. E deixa eu só procurar aqui, o primeiro tópico que eu acho que é bem importante que eu coloquei aqui para você. Qual a melhor forma, e isso tudo, na verdade, essas perguntinhas aqui que eu gerei é a maior parte das perguntas que eu recebo o e-mail também, tá bom? Só esclarecendo que não veio assim na minha cabeça também, não. E uma das recordistas é a um que pergunta assim, qual a melhor forma de estudar para concursos e por que a maioria tem tanta dificuldade? Bom, qual a melhor forma? Eu não vou dizer uma só, tá? O que eu vou dizer, talvez, que seja uma dificuldade. Talvez você tenha que descobrir qual é a sua dificuldade em determinadas matérias. Então, vou puxar para a minha matéria, que é matemática e raciocinológico. Entre as duas matérias, matemática e raciocinológico, a que o pessoal tem mais facilidade de aprender é raciocinológico. E aí eu vou explicar o porquê, e aí pensa comigo que pode se fazer o paralelo com matemática. Por que as pessoas gostam mais de raciocinológico? Porque isso não é ensinado em colégio. Alguns cursinhos pré-vestibulares ensinam, mas não caem diretamente. Como é uma matéria nova, que você não tem contato com ela, você já está aprendendo do zero, está com o seu HD zerado, esse tipo de matéria, a sua absorção é muito mais fácil, porque você, teoricamente, não tem vícios. Não tem esse bloqueio. E aí, isso, não tem, isso, obrigado, não tem esse, exatamente, não tem esse bloqueio. Então, às vezes, você está lá com o raciocinológico, aprende, já começa a fazer questão, a matar questão, e aí começa a evoluir. Aí você fala, você pensa, né, fala, poxa, se raciocinológico foi tão simples, por que que matemática, por que não? Eu vou para matemática, e aí matemática, rola um bloqueio. Por quê? Você tem um conhecimento prévio de matemática. E aí, o que que pode acontecer? As coisas básicas de matemática não estarem bem claras na sua cabeça, as ferramentas de uso de matemática. Então, às vezes, você sabe como resolver a questão, e você se depara com as pequenas passagens de matemática e enrosca. Por isso que todo mundo tem dificuldade de aprender isso, todo mundo não, né? Grande maioria das pessoas tem dificuldade de aprender isso, porque acaba tendo que retomar algo que você talvez teve um trauma. E aí, né, o professor pode ter te colocado na frente da sala de aula, pode ter te colocado um apelido, você sem motivo de alguma coisa aí que te bloqueou, e aí você cria uma repulsa da matéria, né, e pode ser não só a minha, como qualquer outra matéria. E aí, exatamente por isso, pode ser que você tenha dificuldade e crie esse bloqueio, mas fica tranquilo. Só desbloquear que isso rola, e fica bem tranquilo mesmo aprender matemática e raciocínio lógico. Isso é o que você comentou sobre raciocínio lógico. Isso é opcional, é verdade. E aí, qual a melhor forma de estudar? Como que você vai fazer? Você vai pegar a base, o básico do básico, tá? Por exemplo, às vezes você pega uma questão, que você só tinha, você desenvolveu ela perfeita, desenvolveu ela perfeita, 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 e chegou no resultado, tinha que ter dado 12, e você encontrou 14, por exemplo. Você não errou tudo, você errou um pedaço. Você tem que descobrir esse pedaço que você errou. Aí, imagina se tivesse que ter dado 12, você somou, por exemplo, 7 com 5. 7 com 5 dá 12, né? Mas aí você, por um impulso, pelo calor, deu 14. Olha a diferença. Você não errou tudo, você errou só aquela soma. Então, teoricamente, você está com dificuldade em soma. E isso foi só um paralelo aí, para você estender para as outras cadeiras, né? Multiplicação, divisão, passagem, radiciação e tudo mais. Então, às vezes, é um detalhe tão pequenininho, que se você trabalhar isso, fica mais fácil. Então, o que você tem que fazer? Pegar a base e ver qual que é a minha real dificuldade em matemática. Conforme você for escalando essa escada, né? Subindo essa escada, degrau por degrau, as coisas vão começar a ficar mais claras. Muito mais claras. A primeira coisa que a pessoa tem que fazer, ela tem que analisar se ela é ruim em cálculo ou em interpretar. Isso, isso, exatamente. Eu sempre gosto de falar que existem três tipos de alunos. O primeiro aluno, ele é manja de cálculo, que se você falar conta para ele, antes de você terminar de falar a conta, ele já terminou e já te dá o resultado. Eu sou boa em fazer continhas assim, eu não sou boa em interpretar. O segundo tipo de aluno é o aluno que ele manja fazer... É, o primeiro tipo de aluno, ele manja fazer cálculo, mas ele não consegue interpretar. Então, esse cara falou a conta, antes de terminar de falar a operação, ele já te falou o resultado, mas na hora de interpretar a questão, enrosca. É o que eu falo de tirar do português e passar para o matemática. O segundo aluno é o contrário. Ele não manja de conta, ele não quer nem ver conta, mas se você mostrar um exercício para ele, ele sabe como te explicar esse exercício, mas o que ele tem que fazer com matemática, o cálculo, ele não sabe, mas ele sabe te explicar. E o terceiro aluno, ele não manja uma coisa, nem a outra. Então, tem que ir por partes. Para esse terceiro aluno, que pode ser que seja a grande maioria, que aí são os traumatizados, vamos chamar assim, tem que o quê? Criar a base de matemática. Criou a base, aprendeu, destraumatizou, viu que as continhas não são difíceis, basta só você seguir regras, e essas regras vão ser suas amigas futuramente, que inclusive matemática acaba sendo até um jogo. Eu escutei muita gente falando, nossa, parece um joguinho. Depois que fizer, aprendeu a regrinha do jogo, as coisas vão começar a melhorar, e aí você parte para os enunciados, e exercícios mais elaborados, que as coisas vão, e aí não tem fim, né? As coisas não param, não tem fim. Então, só para, eu já, colocando na prática, que você está falando, estou pensando na prática. Claro. Então, o rapaz que é ruim, em continha e interpretação, ele tem que investir num curso completo, e começar a estudar antes do edital. Isso, é sempre, sempre bom. Quanto mais antecipada for a sua preparação, melhor. A minha dica é, de coração, de coração, não deixa para a última hora, não deixa. Esse tipo de matéria matemática, como demanda fazer contas, demanda um conhecimento prévio, você não pode estudar em cima da hora, senão você vai se estrupiar, e vai acabar gerando um gatilho para esse trauma. Toda hora que pegar essa matéria, vai sentir uma dificuldade. Então, quem só é ruim em contitas, lembrei do Zé Luiz agora, hein? Contitas, contitas. É, quem é ruim. Um abraço. Um abraço, Zé. Quem é ruim em continhas, então, poderia investir num curso, mas voltado para a resolução de questões. Isso, na verdade, a parte básica, né? Aprender a fazer a parte básica. As passagens, a regra de sinais, multiplicação, divisão, tudo isso aí. Toda essa parte. O que, teoricamente, todo mundo foge, porque fala assim, ah, isso aí eu já sei, mas talvez seja isso que esteja te bloqueando. Entendi. Tá, então, nós temos o que é ruim em contas, em interpretação, eu vou corrigir, porque eu falei errado. Ele teria que investir em teoria e também questões, né? Aí, o meu caso, que eu tenho dificuldade em interpretar, mas sou boa nas contitas, por exemplo, se me dá um efetue, eu vou saber fazer. Legal. Aí, o que que... Isso. Aí, nesse caso, já vou dirigir para você, né, Cátia? Por exemplo, você tem facilidade em cálculo, mas a interpretação está pecando, né? Você não consegue tirar do português e passar para o matematicês? É o seguinte, você vai resolver uma questão, já com o enunciado mais elaborado, de questão de concurso, porque efetue, você manja. Agora, tirar do português e montar o seu efetue é que é uma leve diferença. O que que você vai fazer? Você vai resolver essa questão, talvez, no meu canal, com alguma orientação. Depois que você tiver interpretado o enunciado, você vai olhar o enunciado e olhar a conta que você deve fazer, não a resolução, porque a resolução você manja. Você vai olhar o enunciado e a conta que você teve que montar e tentar fazer um paralelo entre o que você escreveu e como o examinador explicou aquilo. Por exemplo, eu posso falar assim para você, faz uma conta do tipo 3 mais 4, ou melhor, não, 2 mais 4, quanto vai dar isso? Aí, fácil, 2 mais 4, são 6. Agora, eu posso falar assim, uma pessoa tem 2 reais e outra pessoa tem o dobro dessa primeira pessoa, quanto que é? É, olha só, isso aí é o meu problema. Então, tira do enunciado, tirou do enunciado, montou a conta, e aí você vai fazendo, trabalhando uma com a outra, e aí que tem que ter a curiosidade de como o examinador pensou naquilo para ele escrever o que você fez a conta depois, entendeu? E só se descobre treinando. Isso. E aí você pode falar assim, poxa, mas isso vai demandar tempo. Demanda. Só que é o seguinte, o estudo de matemática e de raciocínio lógico, até mais matemática, raciocínio lógico acaba sendo um pouco mais rápido, porque a matéria acaba fluindo melhor. Então, matemática, o que vai acontecer? Você vai ficar, talvez, em uma questão meia hora, 40 minutos, uma hora em uma questão. Aí você vai falar, nossa, perdi tempo. Não, na verdade, você ganhou qualidade no seu estudo. aquele período que você usou para resolver aquela questãozinha, para você entender aquele raio daquela questão que você ficou puto da vida, isso vai diminuir numa próxima fase. E cada vez mais vai diminuindo esse tempo de aprendizado. Porque a curva de aprendizado de matemática, ela não é bem reta, não sobe reto que nem um foguete. é bem devagarzinha, vem subindo uma montanha bem, uma inclinação bem leve, uma subidinha bem leve que você nem percebe. Então, tem que fazer o quê? Ter calma e não achar que você está estudando matemática, está perdendo tempo. Cada matéria demanda uma curva de aprendizado. Matemática vai ser um pouquinho de jogar. Mas depois, começa a aumentar a velocidade. Nossa, isso aí é, vou falar até matemática, é exponencial. e a gente usa esse termo no dia a dia. É exponencial, acaba sendo exponencial. Isso se aprende muito fácil e, claro, quanto mais curiosidade você tiver e quanto menos você deixar de praticar, é mais fácil de você consolidar esse conhecimento aqui, na caixola. A base comportamental, né? A pessoa, de repente, tudo que ela está ouvindo, ela já saiba. De repente, ela sai escutando e falando assim, é, isso eu já sei. Só que na hora de colocar em prática, eu travo. Eu escuto o professor lá, eu escutei o professor Eduardo explicando lá no canal dele, tudo maravilhoso, beleza, eu entendi. Aí, você indicaria, uma semana depois, a pessoa pegar novamente essa questão e tentar raciocinar sozinha. porque tudo ele se contependendo do professor para explicar e aí, quando chega na hora da prova, é ele e a prova e aí você não está lá para ajudá-lo. Exatamente. Tem que ter... Você aprendeu aquela questão. Imagina que você levou meia hora em cada questão, você resolveu duas. Então, foi uma hora de estudo. Na próxima semana, você pega essas duas questões novamente e vê como é que está o seu raciocínio em cima delas. Se fluir legal, vai para a próxima. Se enroscar, faz uma revisão. Entendeu? E as coisas vão melhorar. Porque, apesar de... É sempre a mesma coisa. As passagens, graças a Deus, não vão mudar. Um vai valer um o resto da vida. Se mudar que um não vale mais um que vale dois, acabou o mundo. Até eu tenho que rever os meus conceitos de matemática. Porque matemática não muda e não vai mudar. O que vai mudar é o raciocínio que você vai mudar de uma coisinha para a outra. Por isso que as questões não se repetem. Não podem se repetir de matemática. Elas não podem. Porque se derem o mesmo resultado é porque foi a mesma conta. E como é que você vai cobrar o mesmo exercício com a mesma conta num concurso? Não rola? É verdade. É verdade. E aí, só para finalizar, o terceiro tipo de aluno é aquele que não faz conta, mas ele interpreta bem. Aí, você tem que fazer o seguinte. É ao contrário. ele não faz conta, mas ele interpreta bem, ele vai aprender a fazer continhas e depois juntar uma coisa com a outra. É um quebra-cabeça. Depois que você começou a juntar as peças do quebra-cabeça, começa a fluir. Quanto mais você vai insistindo, as coisas ficam melhores. E você acha que o aluno que tem mais dificuldade para aprender, obviamente, que é aquele que não tem nem a base, a base, né? Não tem a base de nada. E o que tem dificuldade para interpretar, porque ele fica ali numa prova com o tempo contado, e ficam em cinco questões, levando quase duas horas para resolver e acaba desistindo. Sim, exatamente. Tem que, tem que, é que nem eu falei, o estudo demanda tempo, tem que ter dedicação. é igual aprender outra língua, é dedicação, não adianta. Tem que perseverar. Vai ter dia. Comigo, aconteceu isso comigo, eu sou engenheiro, me formei, e isso aconteceu muito comigo. Às vezes, tinha dia que rendia muito o estudo, nossa, passava que eu falava, meu Deus, aí no dia seguinte, travava de um jeito que, falava, meu, o que está acontecendo comigo? Você tem que ter calma e falar assim, olha, eu não, aí falar assim, às vezes no final das aulas, né, quando a gente em presencial, em cursinho, eu falava assim, eu perguntava, alguém tem alguma dúvida? Aí, o que você não entendeu? Nada. Eu falava, olha, nada, é muito pouco, você sabe meu nome? Sabe? Você sabe fazer isso aqui? Aí eu falava, olha, então você não sabe nada, você sabe um pouco. O que você tem dúvida? Entendeu? É isso aí, então você tem que falar, teve um dia que rolou legal, né, todo o estudo, legal. No dia seguinte, ou então uma próxima vez, se não rolar, você tem que lembrar o que você fez, falar, olha, estava legal, pode ser que hoje não esteja encaixando o raciocínio. Então, vou insistir o quanto que eu consegui, vou partir para uma próxima, que eu tenho certeza que vai melhorar. Tem que perseverar. Tem que perseverar. Mas, e aí, digamos que o aluno, ele só tem três horas para estudar por dia, ele vai pensar um concurso que só sai, cai cinco questõezinhas de matemática e raciocínio lógico, e aí cai um monte de matérias das outras. matérias. Aí, tudo parece que já impera. Ó, cara, isso aqui, eu, sinceramente, às vezes eu falo, vou confessar, eu falo assim, ó, se você está péssimo em tudo, então é melhor você focar melhor nas outras matérias. Aí, mas o cara já está bom, ele já está lá acima de 70%, e ele tem um monte de matéria para estudar. Como que ele vai colocar em prática isso que você está dizendo, sendo que é um dos entraves mesmo. O cara precisa resolver dez questões em uma hora, ele não consegue, ele vai resolver em uma hora duas questões só. Talvez seja isso que desanime ele, porque ele não vai... É. Então, como eu falei, no começo, realmente, você vai resolver poucas questões. No começo. Depois, você vai conseguir fazer mais questões em menos tempo. Isso vai ser inversamente proporcional. Você vai fazer mais questões em menos tempo. Tudo que a gente consegue falar, a gente acaba associando com matemática. Eu acabei de falar para você inversamente proporcional. Entendeu? Então, o que acontece? Quanto mais você insistir, que nem eu falei, o começo vai ser ruim, mas depois você acostuma, você acostuma e vai dar certo. E você vai perceber que quando você aprender a fazer as questões, você parece que está jogando um jogo e vai ser mais um passatempo. Sim, vira mais tempo. Isso. Claro, você não precisa aprender matemática a ponto de você dar aula. Deixa essa maluquice de dar aula para mim. Vai lá. É, vai lá. Você vai lá, faz a sua prova e você vai ver que você está fazendo um passatempo. E aí, quanto mais questões você fizer, melhor. Agora, tá, você tem três horas por dia de estudo. vamos supor que você vai estudar, vai intercalar com duas matérias, matemática e outra, por exemplo. Uma hora e meia cada uma. E aí, vamos supor que você já tirou a parte básica de matemática, tá rolando legal, e a interpretação também tá rolando, o que você tem que fazer são questões. Pega as questões, pega nessa uma hora e meia, pega cinco questões e tenta resolver. Pode ser que as três primeiras você resolva numa boa ou então, e aí é chegar nas duas últimas tradas. Pode ser que a primeira enrosque, pode ser que você resolva cinco, vai depender do dia e também de como você tá, né, habituado com a matéria. Conforme você for avançando, as coisas vão melhorar. Eu garanto isso pra você. Experiência própria e de vivência de sala de aula com os alunos. Tem muita gente que fala. Exatamente. Eu tô pensando aqui com os meus canudos. Diga o que, ele investiu na sua aula, em vídeo aula. Aí, ele só tem essa uma hora e meia. Então, você sugerir ele fazer o que? No primeiro mês, essa uma hora e meia, ele ir ali vendo as suas aulas, preparando o material, com paciência, separando certinho as questões, e aí sim, colocar em prática o que você acabou de dizer. Sim, sim. Aí, conforme for, por exemplo, você vai preparar um material teoricamente formulário, pra você ter uma base onde você vai buscar resposta, né, caso você sinta dificuldade em matemática. Claro que você não pode pegar uma questão específica, específica, né, você não pode pegar uma questão lá e colocar ela pra estudar. Claro, uma ou outra matéria é decorabinha, mas tem o que você precisa saber, a parte teórica. montou esse seu material, né, de um modo que você não mude a metodologia, porque, por exemplo, eu tenho uma metodologia, outros professores, diferentemente de... Nossa, excelente o que você está falando. Outros professores, diferentemente de mim, eles têm outra metodologia. Então, quer dizer que eu ensino errado? Não. Ou então, ele ensina errado? Também não. cada um vai ensinar da maneira que acha mais simples. Então, você vai escolher o método que você quer seguir e vai nele. Não muda o caminho, vai nele. Mesmo com dificuldade, né? Isso, isso. Quando compra e encontra dificuldade, joga o curso e compra outro. É isso que ele sabe. Isso. Beleza. Você aprendeu com ele? Legal. Vai embora. Vai pelo caminho. Aí você já está legal. Está manjando, né, disparar na oe. Está rolando? Você quer ver um macete, você quer pegar um método de começar a mesclar as metodologias de ensino, as metodologias de resumoção de questão? Legal. O que você tem que fazer? Você tem que ter consciência de que talvez o seu raciocínio tem que mudar da água para o vinho. Entendeu? Porque as metodologias são diferentes. Então, por exemplo, às vezes, eu posso falar para você assim, coça a sua orelha direita. Você vai lá e coça a sua orelha direita. Não sei se isso vai sair certo ou não, mas tá? Eu estou coçando a orelha de... Acho que é o contrário. Tá, beleza. Orelha direita aqui. Tá, vou coçar. Coça a sua orelha direita. O que eu fiz? Eu levantei a mão direita e cocei a orelha direita. Agora eu vou falar assim, coça a orelha direita. O que eu posso fazer? Com a minha mão esquerda eu coçar a minha orelha direita. Dá errado? Não. Qual que é o jeito certo? O jeito certo é atingir o objetivo, coçar a orelha direita. Agora, como você vai fazer isso é da melhor maneira que você acha fácil. Às vezes eu ensino um caminho e a pessoa fala ah, mas eu sei fazer assim. Beleza. São ferramentas diferentes. Ótimo. Você consegue fazer um furo na parede? Aí se eu falo furo na parede você pode pensar numa ferramenta, uma furadeira. Olha o nome dela, furadeira. É uma coisa que faz furo. Mas você pode furar uma parede com uma chave de fenda? Dá. É a melhor ferramenta? Não. Mas você vai conseguir fazer o mesmo objetivo. Falar um furo na parede. O objetivo é ser as questões. Exatamente. Agora o método vai do jeito que você está aprendendo depois você se preocupa em macete. Porque o macete às vezes não funciona para tudo. Infelizmente, eu gostaria de inventar um macete universal mas não rola. Entendeu? Então, digamos que eu aqui comprei uma aula com o professor. Estou colocando na prática o que acontece com eles. comprei uma aula com o professor. Eu estou tendo no começo da aula tendo muita dificuldade e aí já desanimo e abandono. O ideal é porque às vezes o professor não tem uma didática ruim. Mas pelo fato de no começo essa dificuldade ele acaba achando que o professor está sendo ruim. Mas você sugere que ele tente insistir um pouquinho mais se ele perceber que daí não rola aí sim procura um professor que ele compreenda melhor o didático. Sim, sim. Vai insistindo. Insista. porque o professor que está ensinando eu ou qualquer outro professor que você conhece ele tem a metodologia se ele está insistindo naquilo é porque deu certo para ele e ele quer passar para você. Então dá a credibilidade para ele para você aprender. Agora, se você insistiu 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 e não rolou muda. mas quando você mudar não traga para o novo método o método anterior porque, por exemplo a matéria que mais tem divergência de metodologia é regra de três. Regra de três tem professores que ensinam de um jeito tem professores que ensinam de outro tem professores que ensinam de várias maneiras entendeu? E cada um de um jeito. O meu jeito eu juntei vários professores várias metodologias e fiz a minha. Beleza. Essa minha você não consegue usar em outros talvez que tenham não estou dizendo que é exclusiva a minha. Essa minha pode ser igual de outro mas eu uso só um jeito porque se eu usar vários jeitos não vai dar certo. Nossa, isso que você está falando é muito importante. Vários jeitos é um balaio de gato que até eu para compreender a dúvida da pessoa fica confuso. Então tem que ser uma coisa de uma coisa outra coisa de outra coisa. O ideal é veja o curso depois pega as bateladas de questões vai lá treinando tenta treinar uma segunda vez porque também não adianta pegar e largar na metade e nem treinou porque o professor pode ser ótimo se ele não seguir o que você acabou de dizer também não adianta ele já jogar o professor porque às vezes você vai dizer ah já não serviu o professor Eduardo falou que não serviu então já vou pular para outro porque tudo eles ajudam uma desculpa para largar também. Então eles vão ter que pegar o curso prestem atenção gente vou traduzir o que ele disse aqui vocês vão pegar o curso vão procurar ver até o final pelo menos por exemplo o professor ensinou regra de três compostos vai até o final entende o professor pediu treina depois revisa novamente mais uma ou duas vezes se perceber que não rolou aí sim ele vai procurar investigar um outro professor e como descobrir o bom professor vendo aulinhas sim tem que ver a aula e ver se você se identifica com a metodologia tem gente por exemplo eu sou calmo as minhas aulas são exatamente assim tranquilas calmas eu não gosto de correr porque quando eu tinha aula não só no colégio faculdade cursinho nada eu não gostava de professor que corresse porque você tem que ir raciocinando junto com ele para você poxa eu nunca gostei então eu não vou ensinar algo que eu não gosto então a minha aula é bem tranquila tranquila de modo que você consiga pensar e raciocinar e ver se você está indo pelo caminho certo então você tem que descobrir um professor que você goste da didática gostou da didática é legal o cara vai ser seu melhor amigo para ensinar aquilo daqui a pouco você está manjando que você nem imagina entendeu não só a minha matéria outras vou dar um exemplo um exemplo prático quando eu comecei a estudar para o concurso eu tinha muita dificuldade em português aí eu tenho aquela frase nossa engenheiro sabe fazer conta mas não sabe ler eu era exatamente isso quando eu comecei a estudar eu falei assim poxa muita gente gosta de português mas não gosta de matemática então eu vou aprender a gostar de português porque eu preciso passar no concurso eu quero passar no concurso inclusive passei em alguns concursos então eu aprendi como? insistindo porque português para mim era muito difícil eu até conseguia escrever bem mas estava certo e assim modéstia à parte a minha letra é bonita só que é o seguinte imagina a minha letra sendo bonita ia aparecer mais ainda os meus erros de português então foi mais um quesito para eu aprender português então o que eu fiz? eu aprendi realmente português como? insistindo e descobrindo o professor que eu tenho afinidade para aprender a metodologia descobri e insisti nele depois disso foi tranquilo foi tranquilo e aí beleza aprendi com ele claro que você não aprende tudo de todas as matérias porque isso é muito aprendi com ele sei do que ele está falando legal eu comecei a pegar outros professores para pegar outras ideias e outros raciocínios para ir juntando e aí você fica com uma qualidade de estudo fantástica você resolve várias questões muitas isso é longo prazo isso você vai fazer na longo prazo isso exatamente isso com edital aberto ou iminência de edital aí aí é depois você faz mas não é aprovado é a mesma coisa você tem que fazer eu sempre faço um paralelo para a pessoa entender é a mesma coisa você precisa bater um prego na parede e você comprou uma caixa de ferramenta com vai cem ferramentas tá beleza você pegou aquela caixa você não faz ideia de como bater um prego na parede aquela caixa de ferramentas você abre você vai usar várias mas qual que vai ser a mais eficaz você está acostumado a usar o martelo você está acostumado a usar qualquer outra ferramenta entendeu você tem que acostumar com o que você está fazendo para depois começar a beber da água dos outros entendeu é isso a gente chega a uma outra conclusão então quer dizer que se abrir o edital e eu arriscar um professor eu comprei um pacote de aulas com um curso um professor que eu nunca vi a aula e eu não sei se eu vou me adaptar é um risco bem grande então exatamente é é um risco grande claro às vezes você acerta fala nossa ele está falando a língua que eu nossa fui numa facilidade tremenda tem gente que às vezes consegue isso de cara com todos e já era entendeu agora tem muita a grande maioria acaba se deparando com metodologias que não se identifica às vezes até mesmo a fala do professor às vezes sabe é cada um cada um tem o seu critério mas procure uma maneira mais de onde você se identifica que as coisas vão lá mas agora quando ele está aberto não adianta você arriscar né não dá e o que você acha da pessoa que tem esses bloqueios e muita dificuldade se tentar estudar por livros ou por material em pdf é bom mas tem que ter disciplina principalmente em matemática porque você vai ter que perceber qual foi a passagem que teve você vai ter que ter muito critério na hora de você ler e usar é a mesma coisa que você é igualzinho você ler o manual de instruções quem é que gosta de ler o manual? eu é você gosta tudo que eu compro eu leio o manual eu amo bula bula? então tudo que eu compro eu leio o manual não é que eu pego por exemplo eu comprei um sei lá um carrinho de controle remoto tá tem bastante pecinha não é que eu pego abro a caixa e procuro o manual não eu pego olho mexo fuço quando eu perceber que eu estou dando cabeçada eu leio o manual aí beleza eu começo a ler o manual que o manual tem que me ajudar se é o manual é para que te dê instruções para você passar de dificuldades que talvez você sinta é isso e aí o que vai acontecer em pdf é igual é um manual de como fazer então você tem que implementar e ter paciência porque você não vai conseguir ler em um manual por exemplo manual não né um material de pdf de matemática você não vai conseguir fazer ah eu li 50 páginas legal mas o que você aprendeu você não aprendeu exatamente e pior porque muitas vezes nem imprime fica lá no computador né é e aí eu tenho isso você falou uma coisa legal viu Kátia as vezes a pessoa lê lá a questão tá lá aí ela fala um produto custa ah legal produto você vai ficar olhando para a questão ela não vai gritar para você não nota X não vai você tem que ir lá escrever escreve tira do papel escreve o que você tem que fazer mostra para a sua cabeça para o seu cérebro aí ó que você está querendo resolver porque se você só ficar olhando não vai arrumar de jeito nenhum não vai não vai dar certo e construir é e tentar fazer contas de cabeça no meio do caminho aí lascou tudo é não dá muito certo não dá muito certo isso então cada coisa no seu devido tempo daqui a pouco as coisas funcionam mas tem que acreditar principalmente em você e perseverar vai ter dia que vai ter claro dos três dos três dos três dos três alunos que você comentou né o que tipo de curso que ele deve investir ele tem que fazer se analisar para saber como ele vai investir no que ele vai investir e aí eu posso complementar uma quarta opção também se você não tem o hábito a leitura nunca teve o hábito a leitura do dia para a noite você não vai conseguir ler um pdf com um monte de páginas porque o seu encéfalo não conhece esse caminho ainda só vou complementar isso então o ideal é você também analisar se você tem facilidade para leituras caso não invista direto já em videoaula videoaulas é mais demorado bababá só que para matemática eu tenho a impressão que se você vai para videoaulas e tá às vezes você coloca meio aceleradinho imprime ali um material se você tiver com o edital aberto você vai compreender muito mais rápido e vai conseguir revisar mais rápido do que pegar o pdf com 200 mil questões que você vai ter que ler depois se resolver da quantas páginas quantas páginas por dia você vai ter que ler e pior porque às vezes você vai fazer as contas e vai terminar de ler as páginas faltando 10 dias para a sua prova e que hora que você vai refazer todas as questões pois é pois é exatamente e aí só para fechar tudo isso que a gente está falando para depois eu fazer uma pergunta uma coisa que aconteceu comigo eu sempre gosto de usar os meus exemplos porque se deu certo para mim pode dar certo para muito mais gente todo mundo é muita gente então para algumas pessoas já está ótimo os que estão aqui todo mundo que pegar sim com certeza então por exemplo eu sempre gostei de livros e tudo mais eu não tinha o hábito de ler hoje eu leio eu gosto de ler atualmente eu não tenho lido tanto agora eu retomei ano novo tudo novo então eu retomei as minhas leituras quando eu comecei a ler eu li um determinado livro eu não vou dar spoiler tá gente eu estava lendo um determinado livro que aí isso eu estava trabalhando como engenheiro eu estava com curso e tal e aí num determinado momento do livro estava muito bonito o livro e aí o pássaro falou com o homem aí eu falei nossa um pássaro no meio do livro tão legal um pássaro não é um livro por exemplo Harry Potter que tudo fala com tudo não é assim e aí o que que eu fiz sem ter curiosidade fechei o livro e engavetei beleza quando eu comecei a estudar para o concurso eu falei por que que eu engavetei aquele livro será que eu estava lendo com eficácia será que eu estava entendendo realmente o que o livro queria me passar vou ler de novo aí eu tive a conclusão de que realmente eu não tinha uma leitura eficaz e aí com certeza eu voltei a ler e hoje eu leio bastante o óbito de ler então o que acontece a sua leitura como é que ela está então tudo tem que tem que ter cada cada momento você tem que encaixar aquilo e fazer e vai dar certo você tem que acreditar é paciência é paciência é normal você vai dar cabeçada você vai deixar de fazer você vai aprender muito você vai engrandecer bastante o seu material que vai te dar um apoio e logo logo você está com um material muito bom que a gente usa para revisar exatamente exatamente é um material que você monta que você usa para revisar não que você compra eu sempre falo isso e aí o que que eu queria te perguntar como é que você tira da minha cabecinha de engenheiro de professor de matemática isso é lógico e passa para você para a psicanálise como é que você faz agora eu vou vou entrar um pouquinho na parte de neurociência mas eu só vou perguntar uma coisinha aqui que eu fiquei muito curiosa digamos que a pessoa vai prestar o TJ São Paulo abrir o edital tá abrir o edital nossa pegou todo mundo em causa curta abrir o edital e a pessoa tem um monte de coisa para estudar o passo a passo como você falaria para ele se organizar ele iria fazer essas perguntas ver se ele tem dificuldade com leitura se ele tem ele iria investir se continha essa regra continha interpretação aí ele vai ver quantas horas tem um curso porque ele só tem três meses não é isso para ver se vai dar tempo ele vai ver todo o curso vai fazer todas as questões e revisar como que você ia mandar ele revisar então por exemplo começou a abrir o edital o que eu faço imagina estou cru do zero abrir o edital primeiro encontra um professor que você se identifica legal encontrou isso estou buscando para minha matéria minha matéria matemática e raciocínio lógico beleza encontrou o professor que você se identifica vai com ele vai com ele porque ele vai cobrir todo o edital beleza cobrir o edital agora é a hora de revisar como é que você vai revisar fazer essas revisões você vai fazendo as questões conforme ele for fazendo ou eu por exemplo vou fazendo isso eu vou revisando as questões vou aumentando o grau de dificuldade das questões conforme você for fazendo posso pegar uma questão questão de nível não matemática é uma só para todo mundo questão de nível superior de matemática é integral derivada taxa de variação outros 500 por exemplo o TJ ele tem a parte de matemática de ensino médio então você tem que começar do básico os números naturais depois MMC MDC números primos depois a gra de 3 e assim vai entendeu vai conforme for aumentando o nível exatamente assim que eu trabalho é bem ruim mesmo é e aí claro conforme você for aumentando a sua o seu repertório você consegue claro ter muito mais facilidade de resolver outros exercícios então tem que ser o ideal é finalizar tudo isso dando o material pronto faltando 30 dias para a prova e conseguir refazer várias vezes revisões revisões e aí faltando vai 15 dias antes da prova até mesmo 30 você vai pegar os temas que mais caem e já te adianto MMC MDC regra de 3 geometria vai nela que é é sucesso garantido que você vai ter uma questãozinha de geometria o que mais HG3 MDC geometria a equação do segundo grau a equação do primeiro grau isso não tem como você fugir entendeu e aí você fazendo isso você vai ver que nossa não é tanta coisa assim entre aspas sim bem nossa bem interessante bom como que eu vou colocar na prática agora usando neurociência e base comportamental tudo o que você falou que é o que eu passo para o pessoal que contrata os nossos trabalhos a primeira coisa que tem que trazer uma introdução para quem está chegando aqui e não parou para pensar é que a maior parte dos brasileiros vou falar estatisticamente travou tudo brasileiros porque eu não sei como que é lá fora mas a maior parte são considerados analfabetos funcionais né nós viemos em um sistema que não traz um estudo tão ativo para nós nós temos nós somos condicionados desde muitos jovens a copiar tudo que o professor passa na lousa né é muito difícil escolas depois que você passa que passa o conteúdo obrigar você a debater em sala de aula falar sobre conteúdo então a gente vai passando por um estudo passivo e falando da base do encéfalo a gente não consegue desenvolver tanto o nosso raciocínio crítico né inclusive tem até um tema de raciocínio lógico chamado raciocínio crítico para matemática exatamente que caiu e salvo engano caiu isso no edital da Receita Federal exato e todo mundo ficou nossa desesperado sem saber o que era e era justamente a cabeça é uma mistura de raciocínio lógico com matemática no final das contas era praticamente isso né eu lembro que foi um professor que explicou pra mim porque até eu fiquei confusa com isso ou seja pelo fato de não temos tanto hábito a leitura muitas vezes o professor obrigava a gente ler o livro lia muito rápido eu mesma fazia isso direto pegava as primeiras páginas pegava um resuminho não sei do que lia eu só queria tirar nota e me livrar daquilo porque não tinha o hábito a leitura não tinha dentro da minha casa a cultura dos meus pais sentar ter paciência fazer os deveres de casa comigo ou seja sempre foi tudo muito atropelado então a gente cria todo esse bloqueio e essa dificuldade então chega perto da prova e tem aquele monte de questões você faz as questões e a maior parte que tem dificuldade matemática é aquela nota assim rasa empurrada mesmo muitas vezes a gente até tirava algumas notas boas porque era só um tema só e você fazia um monte e você tinha uma provinha básica fazia lá e estava muito que bom eu senti muito quando eu fui mais para o terceiro colegial nessa época a gente chamava não segundo colegial terceiro seria faculdade que eu tive muito mais dificuldade então o que aconteceu aqui e que é o que acontece com a maior parte nós criamos bloqueios como você mesmo disse por causa da didática do professor e pelo fato de a gente não quebrar a cabeça não ter curiosidade de entender porque aquilo é ensinado porque a forma que foi passada para nós às vezes o próprio professor passou de modo bem custoso da primeira série até a faculdade até a faculdade acho que não professor de matemática de faculdade às vezes tem uma didática um pouco melhor mas até a gente se formar antes da faculdade e aí pegamos aqui estamos tudo no automático ruim matemática não aprendemos a quebrar a cabeça mas aprendemos português essa que é verdade também porque não tínhamos também o hábito a leitura tudo empurradão vinha para casa entregava os deveres de casa porque tem gente aqui que vai dizer aqui é mas eu fazia os meus deveres de casa eu fazia a minha lição mas como é que você fazia fazia muitas das vezes em cima da hora só para entregar e se livrar logo e namorar paquerar fazer as nossas coisinhas que é assim que a gente leva as coisas quando a gente é jovem a maturidade eu pego o aluno desse jeito na minha mão primeira coisa eu questiono ele sobre isso primeira coisa que eu faço ele pensar como que ele desenvolveu o encéfalo dele até o dia de hoje a primeira coisa por isso que quando você falou sobre leitura sobre a gente escolher ter afinidade com o professor tudo isso aqui quem escutar essa live é de uma riqueza que eu nunca vi em nenhum canal os temas que a gente está conversando sensacional tudo que você falou de arrepiar queria ter ouvido isso antes na minha vida como estudante tinha mudado muito não sinceramente só o que você citou dos três tipos de aluno olha o povo que está escutando aqui só o que você citou sobre a escolha do professor já ter afinidade com ele insistir mais nele para poder se organizar fazer novamente a questão depois refazer novamente a questão aí é que entra dentro da estratégia que eu monto para eles o que eu falo você que está aqui escutando a live presta bem atenção porque a gente vai colocar em prática digamos que o edital abriu certo? você já tem afinidade com o professor preferencialmente você já tem que ter visto as aulas do professor Eduardo ou já finalizando as aulinhas dele preferencialmente digamos que o professor Eduardo lança o curso que é o que eu estaria falando no Skype com o meu aluno o professor Eduardo lançou o curso tá quantas horas tem o curso? você está dando spoiler você está dando spoiler quantas horas o professor teria um curso seu por exemplo? você disse para o TJ? é para o TJ no mínimo umas 36 horas na verdade é resolução isso resolução de questões mas que tem teoria acaba aprendendo a teoria ali você está ali explicando a teoria então ele falaria para mim olha eu comprei esse curso aqui eu já gosto do professor Eduardo só que mesmo assim Kátia eu gosto dele eu já fiz o curso na hora que eu vou resolver questões eu não consigo acertar então como que eu monto a estratégia? eu vou dizer assim para eles você vai finalizar o curso com ele se você já está no final beleza vai ficar redondinho eu quero que dos temas que são mais recorrentes na prova ou dos temas que já foram pedidos nas provas então o que a gente sabe que pede no TJ São Paulo? regra de três composta aquela historinha de lucros e vendas sempre tem porcentagem porcentagem então a gente pega tudo isso que eles gostam de pedir nas dez ou quinze questões aí ele faz uma lista para mim e aí eu digo assim para eles agora eu quero que você crie uma pochila para mim gente preste atenção e anote em isso porque batata dá super certo pega ali dez questões de cada tema você vai imprimir em cadernar vai imprimir em cadernar preferencialmente deixe a parte de trás em branco da folha vai fazer as questões não conseguiu fazer as questões vai ouvir novamente a explicação do professor Eduardo montou a tua pochila montei você tem quinze dias para finalizar essa pochila para mim pronto terminei agora você vai pegar novamente a mesma pochila vai fazer mais uma vez essas questões porque aqui eu também estou trabalhando comportamento para destravar para desbloquear para perder o medo na segunda feitura perseverar na segunda feitura da pochila ele ainda não vai estar tão seguro porque na cabeça dele vai estar assim é mas eu só estou nessas questões aqui e as questões novas se pedir uma diferente como que vai ser será que eu vou acertar esquece essa ruminação é o raciocínio o raciocínio vai ser o nosso peso exatamente isso quando ele tiver novamente ele vai ter que fazer seis vezes essa mesma pochila por isso que tem que ter poucas questões o máximo que eu peço para eles montar em cima dessa listagem são mil questões essas mil questões eles tem que fazer para mim em três meses seis vezes as mesmas questões colocando post-it quando chega nas duas últimas vezes ele vai conseguir fazer rápido e fácil quando chegar assim ele vai começar a pegar todo o restante de batelada de questões que você passou e vai ó reta final fazer pegando sua explicaçãozinha reta final fazer porque aquilo que ele montou aqui dos temas que estão mais abordados se cair só com esse treino que montou ele vai garantir o acerto o erro vai vir de alguma forma diferente que talvez vai entrar um pouquinho de segurança vai ficar com medo de repente ele até sai daí entra toda aquela base psicológica aí o peso atual de erro vai vir em cima disso que talvez não dê tempo mas se der tempo ele pegar as suas questões e conseguir fazer uma vez não a gente em reta final não se faz três mil questões de matemática só de matemática não tem a regra não tem a regra não tem a regra agora se juntar tudo dá é aí dá nossa o meu pessoal faz o desafio de duas mil e quinhentos três mil questões por mês pelo amor de santo Cristo dá para fazer tranquilo conforme você vai treinando o povo acha que eu exagero mas eu coloco o príncipe do pessoal lá a gente faz desafio com brindes com um monte de coisa e o pessoal sempre bate então quando chegou na faltando duas vezes para refazer novamente essa posteira ele já está se sentindo bem pelo menos com aquele tema não tem mais medo daquele tema já é 70% do caminho andado então a gente trabalha segurança estratégia revisão e aí você vai como você mesmo disse pegando afeto pelo conteúdo sim e aí você vai pegar todo o restante do que você passou e fazer uma batelada separar mais mil questões de um pouquinho do que você passou e todo dia fazendo um pouquinho todo dia fazendo um pouquinho separa o que errou faltando uma semana para a prova pega o que errou dá outra batidinha ali beleza pianinha vai lapidando vai lapidando aparando as arestas todo mundo fala o que é aresta aresta é o cantinho imagina é uma caquina onde você acerta o dedinho é a quina olha vou falar para a pessoa não teve um aluno não teve um bote que não veio na minha mão e que não tenha feito exatamente assim lógico depois de conversar de analisar como que ele foi educado de onde ele veio qual foi o tipo de educação que ele teve quais foram os conflitos que ele teve na casa dele tem que se avaliar tudo isso às vezes tem transtorno de deficiência de atenção e hiperatividade às vezes é uma pessoa que está tomando remédio controlado então tem toda uma avaliação por trás disso não é tão simples assim estudar para concurso público às vezes a gente acha que é só contratar um bom curso um bom cronograma de estudos e por isso que 90% da comunidade não está sendo aprovada porque infelizmente estamos em épocas extremamente difíceis que outros aspectos tem que ser analisado e a ideia é criar um processo de neurogênese com essas repetições com essas reflexões adaptações demora para você começar a fazer com que o encéfalo volte a se desenvolver novamente criar novos traços neurais apagar os vícios comportamentais que tudo isso esses traços que eles encontram com a matéria são vícios comportamentais leva em torno de 3 a 6 meses às vezes até 1 ano cada um no seu tempo por isso que eu queria muito trazer esse tema porque tem muita coisa que é falado nas mídias e que gente, não é tão simples assim às vezes a pessoa está aqui acho que é burra e não é é todo um contexto da pregressa de como leva o dia a dia e como escolhe o professor o que você falou do professor eu nunca tinha parado para colocar isso nos meus argumentos vou começar a usar isso porque eu achei fenomenal o que você falou porque eu fazia isso porque me tocou porque eu fazia isso eu passei por 10 professores diferentes de matemática na vida e aí aproveitando o professor eu vou falar eu tenho um curso meu que é de matemática básica para concursos a parte bem teórica bem teórica que eu digo assim você vai aprender do zero para quem tem trauma esse curso aí eu falo você vai aprender sem você sem correria no seu tempo tá não acho que é o TJ com o pai vai começar já né gente isso dá para adiantar claro esse curso vai cobrir todo o edital do TJ porque que vai cobrir porque estou colocando na plataforma já tem muito muita aula lá e vai cobrir todo maravilhoso e aí você vai conseguir com esse curso destraumatizar a parte de matemática principalmente as passagens posteriormente eu vou criar um curso para cobrir o edital em questões e aí já vai ser a parte teórica com a parte prática né que vai ajudar e aí eu vou disponibilizar para a galera que está assistindo a live e se eu não me engano acho que o link para a minha para a minha página vai ficar na descrição do vídeo aqui né isso a gente já foi tudo ótimo que é matemáticas né pode procurar matemáticas que sou eu e eu vou dar 25% que você usando a galera usar o cupom pipoca e pipoca e matemáticas nossa 25% é bastante desconto 27% de desconto mas é que você vai falar 10% não você vai fazer poxa eu gosto de ajudar a galera para realmente aprender para se traumatizar para aprender efetivamente porque além desse estudo que você ganha estudando as matérias para passar em concurso você ganha para a sua vida pessoal você tem um enriquecimento um amadurecimento muito bom quando você se dedica você vê toda a sua capacidade então ó pipoca e matemáticas tudo junto em maiúsculo pipoca e matemáticas tá o desconto vai valer que você tem um enriquecimento